A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer caso em que entrades, dizei primeiro a paz esteja nesta casa, se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrades numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrades numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Missão. Os doze discípulos de Jesus, chamados apóstolos, e agora esses setenta e dois discípulos. E de lá pra cá, essa lista aumentou, de forma a que você e eu também somos nela incluídos. Para nos sentirmos convocados pelo Senhor, mandados por Ele a levar a boa nova. Trazer no coração a certeza de que somos portadores de uma boa notícia. Ter a consciência de que precisamos rezar para que mais gente se torne operário da Mestre do Senhor. Mais pessoas se tornem de verdade operários que trabalhem para implantar o reino de Deus, para espalhar a boa nova. Nós desejamos que todos os que agora acolhem este convite, abram o seu coração de verdade para o despojamento, para a liberdade, para serem portadores da paz de Jesus a todas as pessoas. Este é o convite que a Palavra de Deus nos faz. Este é o convite a uma responsabilidade crescente no anúncio da boa nova. É Palavra de Vida Eterna.